Gente, constantemente a gente fala sobre o lançamento de drogas ali dentro da penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas, né? Constantemente pessoas tentam jogar drogas para dentro do presídio masculino da cidade. Já tivemos inclusive mortes registradas por conta de troca de tiros entre policiais e bandidos ali que tentavam jogar ilícitos, né? Produtos ilícitos para dentro do presídio e devido a toda essa situação, gente, devido também a falta de profissionais, agora o trabalho ali de fiscalização na muralha do presídio masculino de Três Lagoas não será mais feito pela polícia militar, viu gente? Nesta semana houve uma mudança na vigilância da muralha e também da escolta do presídio aqui de segurança média de Três Lagoas. Os agentes penitenciários foram capacitados e treinados para assumir essa vigilância. Nesta semana, em uma cerimônia com todas as medidas de biossegurança, foi transferido da polícia militar para os servidores penitenciários da AGPEN a vigilância da muralha e escolta de presos da penitenciária de segurança média de Três Lagoas. O serviço é inerente aos agentes penitenciários que foram capacitados para assumir o posto. O decreto 15.629 que autoriza a AGPEN a assumir a guarda do presídio de segurança média foi publicado no dia 4 de março. Antes, 12 policiais militares cumpriam uma escala de 24 por 48 horas. De acordo com o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Alde Oliveira Chaves, os agentes irão assumir gradativamente outros postos em outros presídios de Mato Grosso do Sul. Após a publicação desse decreto, que regulamenta as atribuições, essas atribuições já existiam na nossa lei, foi simplesmente para regulamentar e que nós estaremos aí assumindo gradativamente essas atribuições em parceria com a polícia militar, no que for necessário. Nós já qualificamos aqui em torno de 200 servidores através da escola penitenciária e juntamente com o comando de operação penitenciária, essas atribuições inerentes da nossa carreira. E regulamentamos e será assumido gradativamente de acordo com o quantitativo de servidores e a necessidade de entendermos que for coerente, que for possível assumirmos. Então, saliento aqui mais uma vez que é gradativo. Hoje nós estamos assumindo 3 Lagos, posteriormente estaremos aí assumindo Nabiraí, Bataguaçu. Esse é um compromisso que a AGPEN fez com o governador e estamos fazendo de tudo para cumprir. Possível menos temos aí também um presídio que será inaugurado e ativado, que será também administrado totalmente pela AGPEN, guarda, escolta, muralha, assim como é o presídio que já foi inaugurado no ano passado. Então, essas atribuições gradativamente nós estaremos aí assumindo. O primeiro passo para substituir os policiais foi no presídio masculino e, nessa semana, já está em transição também para substituir no presídio feminino. Como destaca o tenente da Polícia Militar, Amaro. O presídio feminino ainda estamos em transição. Ainda está para decidir se vamos tirar do policial de lá ou não. Então, a próxima semana talvez já saia alguma coisa. Ainda de acordo com o policial do 2º Batalhão de Polícia Militar, a escolta aos hospitais ainda será feita pela PM até a próxima quinta-feira. A escolta até essa quinta-feira aqui, a previsão é da Polícia Militar ainda realizar. Porém, a AGPEN está se organizando para assumir, a partir de quinta-feira, todas as escoltas relacionadas à AGPEN, tanto do masculino como feminino, que irão ser feitas pela AGPEN. Agora, com o histórico de preso no hospital, falta uma regulamentação da AGPEN. Então, a previsão, mais ou menos, do mês que vem, eles estarem respondendo por tudo. Com isso, os policiais militares que atuavam na segurança da penitenciária irão reforçar o policiamento ostensivo na cidade. Para a Polícia Militar em si, nós vamos tirar o policial do presídio, porque é uma função que, constitucionalmente, já foi passada para a AGPEN, e o reflexo disso para a sociedade é o policiamento ostensivo. O comandante já determinou, a partir dessa semana, esses policiais que estariam disponíveis no presídio já vão compor viaturas e vão trabalhar todos os dias para fiscalização e apoio aos órgãos de vigilância a respeito do Covid. Então, a população de Trelagos vai ver mais policial na rua. Consequentemente, a sensação de segurança vai melhorar. Então, a população de Trelagos vai melhorar.